E Rio Preto está em clima de rodeio, né? Essa semana começou o Country Bus, a terceira maior festa do peão do país e que movimenta mais de 2 bilhões de reais. Nós fomos acompanhar, veja só. É só dar uma voltinha pelo Country Bus e perceber a chuva de chapéus, fivelas e botas, muitas botas. Nessa época, Rio Preto e região aproveitam para tirar o traje do armário e conferir as montarias e shows do evento. Rodeio, rodeio, né? Tem que estar trajado, botinha, fivela e chapéu, pelo menos, né? Tem que, no mínimo, uma bota, uma fivela e um chapéu. Nem que for meio amassado, mas é o chapéu, tem que estar presente na festa, né? É a moda, né? Chegou a época de rodeio, a gente tem que vir, bota, cinta, chapéu. Curtir a festa no estilo. O Country Bus é considerada a terceira maior festa do gênero no país e, além dos artistas que atraem multidões, conta também com montarias em touro, cavalo, prova do laço em dupla. E se você pensa que a arena é dominada somente por homens, está enganado. Na prova dos três tambores, a mulherada mostra agilidade e muita força. Ao todo, são 60 meninas disputando o sonho de ser a campeã do Country Bus. Além delas, são mais de 50 peões nas demais categorias e até as crianças têm espaço no evento. Essa junção aí, do show sertanejo, com as montarias, com as provas, que é o sucesso. Você consegue agradar todo tipo de público. O público só gosta de show, o público que gosta de rodeio, o público que gosta mais de eletrônico. Você traz uma DJ para tocar na arena, nas boatas, o camarote, lá fora. E falando em show, a animação do público é, de fato, um show à parte. E para embalar a noite, as irmãs gêmeas Mayara e Maraíza. O negócio aqui pega, amiga. Obrigada pelo patamar que vocês colocam a gente aqui em Rio Preto. Toda vez a gente só faz as festas explodidas aí que vocês vêm e colocam a gente aqui. Se a gente está nesse palco aí, a gente tem que agradecer muito a galera aí, os nossos fãs de Rio Preto. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. No camarote do SBT Interior não faltou alegria e muita gente bonita. Até a lua colaborou e encerrou a noite com chave de ouro.